Música Pessoal, estamos aqui com a Ludi hoje e vamos fazer o passo a passo da linha Keep Repair Cachos e Crispes. Ludi, me fala um pouquinho do seu histórico capilar. Bom, Rafa, passei pela transição e sinto que os meus cachos estão com muito frizz e pouca definição. Será que essa linha nova na Praia pode me ajudar? Até porque você sabe que a minha rotina é bem corrida, né? Claro, amor, e com certeza essa linha vai ser ideal para o seu cabelo, porque além de ser rápida e prática, ela vai ajudar na definição do seu cabelo e reduzir o frizz. Essa linha também é ótima porque ela tem um blend de óleos de coco, macadâmia e rícino, entre vários outros, além de glicerol e ceramida. Essa linha também é perfeita para quem já passou ou está passando pela transição capilar. Bora fazer? Bora! Vamos começar lavando os cabelos com o shampoo Keep Repair Cachos e Crespos Muriel, para garantir que os fios fiquem bem limpos e prontos para receber a máscara hidratante. Gente, agora uma dica super importante para a máscara hidratante ganhar muito mais poder. Assim que retirar todo o shampoo do cabelo com bastante água, é importante retirar o excesso de umidade, que está nos fios do cabelo. Isso ajuda muito mais o produto a penetrar nas camadas do cabelo e traz um resultado incrível. Vai por mim, testa essa dica em casa e veja a diferença no final do tratamento. Agora que já secamos um pouco o cabelo da Ludmilla, vamos aplicar a máscara hidratante, mecha por mecha. Vamos deixar agir de 5 a 15 minutos e é só aguardar para enxaguar o cabelo. Após aplicar toda a máscara dos fios com água abundantemente fria ou morna, nunca quente. Seguir para o passo 3, que é o condicionador Keep Repair Cachos e Crespos Muriel, para derrubar as cargas estáticas e desembarassar os fios. Feito isso, chegamos no passo 4, que temos duas opções, o ativador de cachos ou o creme de pentear. Depende muito do resultado que você quer para o seu cabelo. O ativador de cachos serve para desembarassar os fios e ativar os cachos. O creme de pentear tem a função de desembarassar os fios e de realizar a finalização. No caso da Lud, vamos passar o ativador de cachos mesmo. Agora entra em cena o gel modelador, que vai definir ainda mais os cachos e dar aquela curvatura maravilhosa. Perfeito para quem está em transição capilar. Iremos passar por todo o comprimento do cabelo. Não precisa ser retirado com água. E por fim, o finalizador elimina os frizz mais teimosos e protege o cabelo da agressão do calor. Prontinho, esse é o resultado final do cabelo da Lud, com todos os produtos da linha Keep Repair Cachos Crespos Muriel. E foi isso gente, tchau tchau, beijos, até a próxima. Tchau tchau, tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Obrigado.